Nada de moleza no CT Rubro Negro. Apesar de o time ter disputado, um jogo treino nessa sexta-feira, amanhã deste sábado, 13, foi de atividade para os jogadores. Afinal, na próxima terça-feira, dia 16, contra o Globo Rio Grande do Norte, o Vitória inicia a maratona de jogos no mês de janeiro. O primeiro compromisso do ano, será pela fase de grupos da Copa do Nordeste, no estádio Barretão, em Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. O trabalho foi iniciado com aquecimento comandado pelo preparador físico Lucas Itaberaba, concluído por Wagner Mancini conduzindo um treino de posse de bola em espaço reduzido. As atividades terão sequência neste domingo, 14, às 9 horas, no Complexo Barradão. Os jogadores foram liberados após o treino deste sábado. Ramon Não foi constatada fratura no cotovelo do zagueiro e volante Ramon, que se machucou no jogo treino diante do Atlântico. Com o braço esquerdo imobilizado, o zagueiro não esteve no clube, e ficará de repouso até segunda-feira, quando será averiguada a necessidade da realização de uma ressonância. Ramon sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo. As radiografias não mostraram fraturas e segunda-feira, 15, reavaliaremos o jogador para ver a necessidade, ou não de complementar fazendo uma ressonância magnética. O prazo é de quatro a seis semanas para a recuperação, disse o médico Luiz Felipe Fernandes, que acompanhou o atleta ao hospital após a contusão. Este artigo foi lido no site www.ecevitoria.com.br Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória www.ecevitoria.com.br